Fala aí galera, aqui é quem fala, é o Miguel e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de Grand Truck Simulator 2, isso, mas hoje a gente não vai estar fazendo frete, hoje a gente não vai estar fazendo viagem, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um caminhão que eu comprei. É, vocês podem estar vendo que meu dinheiro anda bem baixo, né, porque eu comprei, não é aquele maquilar que eu tô com vocês fumando, não, ontem mesmo eu comprei uma Scania 113, sim, uma Scania 113, o caminhão Scania. Então, vamos ver aqui na minha frota, né, no Sesc Comentos, já podem ver bem aqui, né, que eu tô com a Scania, vamos pegar ela aqui, olha como é que eu deixei a minha Scania, a minha Scania 113. Coloquei aqui uma, tem uma skin nela, que deixou ela, eu posso falar, bonita, né, vamos dar aqui uma volta grátis. Pegando aqui, eu quero mostrar pra vocês toda a Scania, por isso que eu nem mostrei pra vocês como é que tá, como é que tá a situação dela, porque ela tá numa situação assim, vocês vão dizer uau, é, vocês vão dizer uau. Uau, mas Scania parece que tá, assim, usada bastante, mas vocês vão dizer uau quando eu mostrar pra vocês, eu até consertei algumas partes dela, mas ela tá, ela tá parecendo que é nova, tá, vou sair aqui pra mostrar pra vocês, depois eu mostrei o interior. Vamos ver aqui no motor, vamos ver aqui no motor, vamos clicar aqui no motor, não é diferencial que eu quero, que é no motor, isso, olha isso daqui, gente, olha isso aqui, tá tudo novinho, eu troquei tudo, fluidos, tá tudo bom, ó, lubrificante, refrigerante, tudo bom. Não, 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 não vamos ver não vou mexer nisso aqui o farol acho que não precisa né bem eu preciso porque tá ruim isso aqui eu acho que eu já coloquei tudo certo calibrado e aqui vocês podem até ver que as skins que eu tô usando tá depois aí depois eu mostrei para vocês que é bem que eu tô usando aí disse que eu coloquei até uma esquina aqui dentro que não aqui ó até um caminhão aqui e vem aqui estão vendo então caminhão no caminhão que show né até uns tijolinhos aqui na skin tem um caminhão muito bem assim bonito ficou até Scania aqui ó ficou Scania não escávia né como o jogo ele não tem o nome dele é Scavia no jogo ele essa skin ela muda tudo aqui ó Scania até aqui ó tá bem a bandeirinha aqui ó tá vendo que ele tá bem pequenininho mas tá vendo que tá bem pequenininho mas ele tem a bandeira do Brasil muito show né não tem que trocar algumas partes aqui né mas caminhão ele tá bem bem com uma por assim por assim dizer ele já está novo nunca foi feito em 87 tá vendo gente só ir reformando que dá tudo certo tem um milhão de milhão de quilômetros rodados tipo ele tá com um milhão de quilômetros rodados tá parecendo que é novinho né já que eu abaixei essa skin também muito legal deixa eu só tá entrando aqui no caminhão aqui ó para a gente tá aí para o ETA aí para o ETA aí para vocês tá sim sim o meu principal deixa eu desmarcar lá aqui porque a gente não pode ainda fazer viagem com ela aqui ó e esse aqui que eu uso é o deixa eu tenho aqui na Google Play Store para vocês estarem vendo não tá vindo aqui então tá pesquisando essa coisa aqui é esse 15 para Grand Crux Monitor 2 acho que provavelmente vai aparecer esse aqui que é o primeiro tá isso vocês vão clicar aqui em instalar vocês vão tá aí abrindo aí tá aí meu coisa aí de instalação aí vocês quiserem aí como que eu tava que eu no próximo episódio aí no próximo vídeo né se vocês quiserem que no próximo vídeo eu ensine a vocês a como abaixar skin aqui no Grand Truck Simulator 2 esse vídeo vai ficando aqui por aqui e no próximo episódio nós vamos estar trazendo aqui como falar abaixar skin tá aí vocês me pedem aí tá ou eu mesmo trago aí para vocês porque é muito skin boa que vale a pena né se você tiver uma skin e tá perguntando eu quero uma skin tão bom então até o próximo vídeo até o próximo vídeo